Olá, gente! Professor Marcos Dominista e a gente vai dar continuidade para os nossos estudos para a quitação das pendências. O assunto de vanguarda e modernismo é para o pessoal do segundo ano. Mas antes, dá uma olhada também, porque a gente tem bastante material lá na plataforma Gonçalves Dias, no YouTube e no Instagram tem bastante dica. Corre lá, eu vou falar isso de novo no final do vídeo. Bom, para a gente falar de vanguardas, eu comecei pelo inverso. Eu coloquei um quadro de Pablo Picasso, que é o pai do cubismo, de uma das vanguardas europeias, e eu coloquei propositalmente o preço que ele foi vendido. 179 milhões de dólares. Eu vou repetir, eu não faço ideia de quanto isto vale, mas é muito, muito, 179 milhões de dólares. Levanta consideração que o dólar é bem mais caro do que a nossa moeda. Professor, sempre a pergunta, por que que alguém paga um quadro desse, um valor desse nesse quadro? Menino, tu é especialista de arte? Tu é crítico de arte? Tu sabe o valor que o quadro desse tem? Na verdade, eu vou até inverter a situação. Eu quero que vocês pensem no seguinte, quando você compra um quadro desse por 179 milhões de dólares, ou alguém que compra, ele não está só comprando o quadro. Ele está investindo em alguma coisa que pode ser medido pelo dobro, pelo triplo, pois é, a arte tem um valor absurdo. E é interessante de perceber quando entende isso. Mas, professor, por que que o quadro é feito dessa maneira? Então, vamos lá. Eu vou falar apenas de quatro das vanguardas, as quatro primeiras, certo? E aí a gente vai entrar no modernismo brasileiro, para a gente poder fazer correlação. Entre as vanguardas que a gente vai citar hoje está o cubismo. Nasceram praticamente juntas, cubismo, expressionismo e falvismo. Cubismo, expressionismo e falvismo. Cubismo, expressionismo e falvismo. Eu estou fazendo essa lavagem cerebral, para vocês terem uma noção. O cubismo é a primeira característica pela incorporação de um imaginário urbano e industrial nas obras. É como se eu desconstruísse tudinho e reconstruísse de maneira geométrica. E eu vou repetir isso várias vezes. O cubismo foi um movimento artístico pautado na geometrização das formas e no abstracionismo. E ele vai influenciar a literatura, mas vai influenciar outros mecanismos de arte, outras manifestações ao longo do século XX e também no atual século. Ele é iniciado mais ou menos em 1907. E o pai do cubismo, um dos criadores, é um artista que vocês já ouviram falar, chamado Pablo Picasso, em espanhol. Lê de Moselle d'Avignon, traduzindo do francês para o português, seriam As Moças da Rua, chamada Avignon, que na verdade são prostitutas e isso gerou uma confusão muito grande, já chegado nesse assunto, é considerada a primeira obra cubista da história da humanidade. Vocês já viram essa obra também. É um quadro chamado Guernica, que é um painel feito ao ar livre em relação à guerra civil da cidade que recebe o nome do painel. Ele é feito em preto, branco e cinza e cada pedaço fragmentado, geometrizado, do painel representa uma passagem deste processo lamentável da guerra civil espanhola que aconteceu nessa cidade. Também de autoria de Pablo Picasso. Acredita-se com estudos que a inspiração do cubismo venha da obra de um pintor do século XIX chamado Paul Cezanne, que é pós-impressionista, que geometrizava seus quadros e daí ele serve de inspiração no século XX, no início do século XX, para esses artistas, Picasso, Braque, Juan Gris, entre outros artistas cubistas. Além de tudo, os desenhos infantis e principalmente a arte africana. Pois é, a arte africana que tinha acabado de ter uma exposição no início do século XX em Paris, que era considerada uma arte exótica. Quando a gente fala exótica, eu vou botar entre aspas assim, dessa maneira, porque é como se os europeus civilizados vissem tribos aborígenes e de pessoas sem nenhum tipo de civilidade, os africanos, porque era civista dessa maneira na Europa, bem racista, bem preconceituosa, xenofóbica, tinha uma arte atípica, mas com características muito belas, que é esta geometrização. Tanto é que no quadro que eu vou mostrar para vocês tem máscaras africanas, que é o quadro que eu citei anteriormente. As vertentes, você tem duas vertentes do cubismo, o analítico e o sintético. Já Pablo Picasso, por sua vez, ele passa na obra dele por três fases, a fase azul, a fase rosa e a fase negra. Então, a gente tem que falar sobre tudo isso para a gente ter noção. Essa geometrização das formas da natureza é como se você pegasse a foto de alguém num quadro, recortasse a foto todinha, reestruturasse a foto e montasse aleatoriamente. Isso é o cubismo. Linhas retas como formas básicas, cubos e cilíndros. Eu estou mostrando para vocês o cubismo analítico. Aqui ainda tem uma vaga noção do volar, que é o tema da obra, um intelectual, um poeta. Só que algumas obras do cubismo analítico é tão fragmentado que você demora a compreender. Aqui ainda tem uma vaga noção do rosto. As figuras são praticamente irreconhecíveis ou difíceis de serem identificadas. As cores são mais escuras com poucos contrastes. É quase uma fragmentação total das figuras. Já no cubismo sintético, as figuras são relativamente reconhecíveis, as formas são mais geometrizadas, mas você tem a possibilidade de tocar no quadro. Eu vou fazer aqui na TV para vocês entenderem. Então aqui eu posso fazer isso aqui. Por quê? Porque no quadro são colados pedaços de madeira, de pedra, de plástico, de vidro. Essa obra aqui é os três músicos de Pablo Picasso também. Como eu falei a vocês anteriormente, Picasso, o próprio pai do cubismo, ele passa por três fases específicas. A fase azul, a fase rosa e a fase negra. A fase azul é onde um amigo dele comete suicídio e ele entra num processo depressivo. Cuidado, não confundir a fase azul com o expressionismo, você já vai entender isso. As cores são escuras, azuis, as mais são pesadas e horrendas, com uma tristeza e melancolia muito grande. A fase rosa, eu diria que seria a fase das paixões, paixões por tudo. Por temas, por circo, por crianças, por mulheres, por alegria, por festas, por bailarinos, bailarinas, artistas circenses, entre outras coisas. Então aqui está uma obra da fase rosa, O Menino e o Cachimbo, que foi vendida por 104 milhões de dólares. Coloquei essa propositalmente para vocês terem uma noção de quanto vale tudo isso, O Menino e o Cachimbo. E a fase negra, ou a fase africana, ou a fase cubista, propriamente dito. Lembra daquele quadro que eu falei para vocês? As Moças da Avignon, da Rua da Avignon? Olha as máscaras africanas aqui. Elas são cinco mulheres, duas delas têm máscaras africanas. É como se você passasse do figurativo humano para o africano, só que da forma mais geométrica possível. Este quadro aqui é considerado o primeiro quadro cubista da história. O expressionismo, o expressionismo diferente do cubismo, ele é um movimento onde há uma deformação da imagem, mas não tem a ver com a forma e sim com o tema. Temas onde o pessimismo, a dor, a tristeza, a melancolia, a angústia e a morte são presentes. A maioria dos pintores expressionistas cometeu suicídio ou permitiu, literalmente em processos depressivos, morrer, provavelmente em processos depressivos. Amargura, espanto, insatisfação, impactos negativos, sociedade dita moderna, deformação proposital da realidade e, principalmente, uma tristeza e angústia gigantesca. O quadro mais importante do expressionismo é, sem sobra de dúvida, o grito, ou The Scream, do artista norueguês, Edvard Munch, ou Edvard Munch, alguns pronuncios de maneira diferentes. Eu sempre digo, o grito é como se você estivesse tentando soltar, gritar e dizer, estou desesperado, preciso de ajuda, mas ninguém te ouve ou a voz não sai. Por isso é que tem no quadro uma ponte, que é o nome do grupo que criou o expressionismo, Die Brücke, a ponte, com artistas da Alemanha, de onde o expressionismo surge. O pai do expressionismo, esse norueguês, ele simboliza nesse quadro a ideia da angústia e ansiedade. E foram feitas quatro obras delas, quatro originais desse quadro, e um deles foi vendido por quase 120 milhões de dólares. Professor, esse quadro vale isso tudo, ele é todo feio. Bom, os quadros do expressionismo, eles são feitos para serem chocantes e deformados. Aí a gente sai do expressionismo e passa para o falvismo. O que é o falvismo? Excesso de cores. Quanto mais cores, mais agressivo, mais falvista. A palavra falve ou fouve, uma palavra francesa, significa fera. Então, os pintores falvistas pintavam com cores tão agressivas que eles só podiam ser feras ou falvistas. Eles não tinham preocupação com os volumes, com as formas, mas o mais importante eram as cores. A dança de Henri Matisse é um exemplo disso. E nessa obra, eu mostrei outro dia em sala de aula, observem que os corpos são de laranja para vermelhos, o fundo é completamente azul e o chão é verde. É tudo muito colorido, tudo muito agressivo. E aí acaba que você perde um pouquinho de atenção, um pouco, do tema. Então, às vezes eu pergunto, qual é o tema do quadro? A dança. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão dançando em roda, só que eles estão completamente pelados. E aí, como a quantidade de cores sobressai em relação ao tema, ou ao volume, ou à forma, o que é mais importante são as cores. Dadaísmo. Antes de entrar no dadaísmo, a gente só vai revisar. Cubismo, formas geométricas. Pai do cubismo, Pablo Picasso. Expressionismo, angústia e deformação. Pai do expressionismo, Eduard Manck. Falvismo, cores e excesso delas, no caso. Pai do falvismo, Henri Matisse. Então, eu dei três nortes para vocês. Agora a gente entra em uma das mais controversas formas de vanguarda da Europa daquele período. O dadaísmo ou dadar. A palavra dadar é uma palavra infantil que significa cavalinho, mas não é a única definição. A definição, o artista chamado Tristan Tizarra, pelo que contaram, abriu um dicionário, botou o dedo, caiu em cima da palavra e criou um estilo. Professor, que loucuras. Pois é. O objetivo não é colocar uma regra como existiu nas três vanguardas que eu citei. O objetivo é quebrar essas regras, quebrar todos os padrões e criar o conceito de que a arte não precisa de regras e ela pode ser a própria anti-arte. Não tem lógica. A arte, em alguns casos, é bem destrutiva, é engraçada e infantil, onde os intelectuais começam a discutir o que realmente pode ser arte ou não. E olhem, o dadaísmo, ele vai permitir que a arte contemporânea se desenvolva no século XX. Por quê? Porque a arte contemporânea quebra com os paradigmas das regras. Professor, que regras são essas que o senhor falou? Cubismo, formas geométricas. Favismo, cores, expressionismo, deformação e pessimismo. Pois é, eles têm regras para serem feitas. No dadaísmo, há ausência completa dessas regras. Aí você permite esculturas, pinturas, colagens, poesias dadaístas, performances dadaístas e músicas dadaístas onde nada tem regra e tudo é feito aleatoriamente. Isso aqui é uma colagem do Birbel, não, da Hannah Rock, de 1919, onde ele vai criando um tumulto. Professor, mas isso aqui poderia ser feito perfeitamente nos dias de hoje. Pois é, só que isso foi feito em 1919 com o Manifesto Dadaísta, com outras obras, já vou mostrar para vocês, onde o curioso é o ambiente caótico que representa o pós-guerra. E ele questionava que civilização civilizada, vou colocar a redundância aqui, o erro proposital, que não consegue evitar uma guerra. O quão nós somos civilizados, os europeus no caso, que não consegue, eles batiam de frente com esses valores nazistas, da guerra, xenofóbicos, entre outras coisas. Isso em 1919. As mulheres não tinham direito a voto na época, então eles começam a questionar uma série de situações que não eram permitidas. Na Feira de Berlim, em 1920, os satíricos dadaístas colocam um manequim suspenso vestido como oficial alemão nazista. Isso é, literalmente, uma confusão naquele período. A palavra dada é um primeiro balbuço de um bebê, mas pode ser. Cavalo de pau, não me chateis, faz favor, adeus, até a próxima, certamente. Claro, tem toda razão, assim é, assim, senhor. Professor, não faz sentido nada em uma... Pois é, o objetivo do dadaísmo não é fazer sentido, é quebrar o sentido, causar choque, indignação e te levar a pensar e criticar. Por quê? O quê? E não se isso é arte ou não. Não é você que vai definir o conceito de dadaísmo. Portanto, que é a obra mais importante do dadaísmo, você já teve tanta confusão com alguns alunos meus. Professor, como é que um vaso sanitário de banheiro masculino vai ser arte? Desde quando você é crítico de arte? Essa obra de Duchamp é uma piada, com certeza, mas a questão é, o que define o valor da arte? O que define o trabalho do artista? Eu não estou falando do vaso em si, estou falando da ideia. Porque quando você vende uma ideia, a gente já cria o conceito, mesmo se eles terem noção, de arte conceitual. E mais ainda, quando você pega um objeto que tem uma função, que tem um valor específico, e dá uma outra função para ele, no caso da arte, ele é chamado de Red Made, ou seja, pronto, é banal, mas também pode ter um outro valor, certo? Essa é a fonte do Duchamp, que talvez seja a obra mais importante do dadaísmo, que é a primeira. Os criadores do estilo são Hugo Ball e o Tristan Tizarra, que eu falei para vocês. A roda sobre o banco, eu sempre pergunto para os meus alunos, alguém me perguntou, pessoal, qual o sentido dessa obra? Qual é o sentido para você? Eu disse a ele, eu, se estivesse perto dessa obra, ia fazer isso aqui, natural, eu ia mexendo a roda para que ela girasse. Talvez esse seja o objetivo, interagir com a obra, porque até então você não pode tocar nas obras. No dadaísmo, o objetivo era provocar o público, que às vezes se sentia revoltado, porque isso era anti-arte, as propostas. Mas o que realmente me incomoda é o fato de que os artistas começaram a pensar fora da caixinha, ou eu que sou conservador. Fica o questionamento para vocês. Professor, o que isso tem a ver com a Semana de Arte Moderna no Brasil? Bom, a Semana de Arte Moderna vai beber nas fontes europeias. Falvismo, cubismo, dadaísmo, expressionismo, e ainda um movimento que eu não falei, que a gente não vai trabalhar, porque o tempo é curto, mas chama-se futurismo. Bom, em 1913, Lassar Segal, um russo, ele expõe a obra dele. Em 1917, Anita Mafatti, uma pintora brasileira que estudava na Alemanha, expõe obras expressionistas. Ah, agora eu entendi. Um jovem e firme jornalista chamado Montrelo Bato, o autor do sítio de Picapá Amarelo, lapou, detonou, acabou, tanto com a exposição de Segal no jornal, e a de Mafatti no jornal também, fez críticas pesadíssimas. Chamou a tela de doente mental. E aí, nos dias 13 até o dia 18 de fevereiro de 1922, ela, o Segal, mais o Oswald de Andrade, Mário de Andrade, de Cavalcante e outros artistas resolveram fazer suas obras modernistas com influências europeias do cubismo, falvismo, expressionismo, dadaísmo, e colocar em exposição no Teatro Municipal de São Paulo. Isso gerou uma confusão gigantesca. A ideia era abolir a perfeição estética e considerada harmônica na época do século XIX, da Academia Brasileira de Arte, buscar uma identidade própria e, principalmente, liberdade de expressão. Professor, um nome que eu vou citar para vocês, que é considerada modernista, mas não esteve presente aqui, é uma figura chamada Tarsila do Amaral. Quem foram esses artistas? O que foi a Semana de Arte Moderna? É um movimento onde a liberdade de inspiração, nas vanguardas europeias, que eu falei para vocês, futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo, expressionismo, criavam novas tendências estéticas para o Brasil. Esse aqui é o cartaz da Semana de Arte Moderna, de 1922, idealizado por um pintor carioca chamado Dica Valcante, que foi convidado a participar da Semana de Arte Moderna. Experimentaram diferentes caminhos sem definir nenhum padrão, incompreensão completa com a insatisfação de todos os presentes. Isso criou uma confusão... Ah, só para deixar claro, a Semana de Arte Moderna foi um movimento para ricos, só quem participou foram ricos, pobre não foi não. A gente só soube depois estudando-se numa escola. Abandono do formalismo nas composições e rompimento com os padrões tradicionais da academia. Ela teve críticas severas de Monteiro Lobato. Quem foram esses artistas que participaram da Semana de Arte Moderna? Eu vou citar alguns dos muitos e os mais conhecidos, não importantes. Dica Valcante. Ele começa a descrever a ideia da mulher preta, que ele chama de mulata, que a gente até sabe que é um termo racista, a mulher preta como padrão de beleza. Mas aí ele sexualiza exageradamente esse corpo e compara, quando ela está deitada, a ideia da mulher em berço esplêndido, como se fosse... É uma visão masculina, óbvia, uma visão com o termo racista, a mulata, mas ele começa a exaltar um paradoxo da uma mulher preta como uma mulher com cara de brasileira e vende esse produto para fora. Essa mulher com padrão de beleza, ela tem como referência o samba, lábios muito grossos, carnudos, a volumosa para caramba em curvas, daí o conceito da gente de beleza, a flores, frutas e essa brasilidade, esse quadro aqui eu coloquei, porque se eu não estiver enganado, ele foi perdido no incêndio no Rio de Janeiro alguns anos atrás. Samba. Essa sensualidade é exacerbada, é exagerada nos quadros, você tem várias mulheres que são representadas dessa maneira, e aí ele é uma das figuras mais importantes. Depois a gente tem a Anitta Malfatti, que trabalha cores vivas, mas um tema expressionista. Ah, o Di Cavalcanti tem uma tendência cubista, a Anitta tem uma tendência expressionista que talvez fosse um padrão dela em função da própria vida. Mulher sozinha, numa época que não podia trabalhar, não casou, então é uma tristeza muito grande nas obras dela. Ela tem um compromisso com o real. Lazar Segal, o russo, o lituano, que morava no Brasil, que vinha e voltava e foi e participou da Semana de Arte Moderna. É uma visão europeia de como ele vê o Brasil, bem grosseiramente, mas também alegre. Trabalhou uma série de áreas. Vicente do Rego Monteiro, mais jovem dos pintores da época, ele trabalha com um cubismo atípico, tanto que quando ele foi envelhecendo e ganhou a Europa, o próprio Pablo Picasso fez comentários elogiosos ao trabalho dele. Parece volume, mas tem a sensação de claro escuro e geometrização. Vitor Brechere, um dos poucos escultores que participou com obras da Semana de Arte Moderna, o Brechere misturava formas humanas, motivos visuais extraídos da arte brasileira com aspectos indígenas ou também aspectos da religião cristã, católica, no particular. E aí ele começa a trabalhar com uma escultura que não é realista. Ela começa a perder as formas, criando um novo conceito semirealista ou semifigurativo, quase abstrato em alguns casos. A Virgem Indígena com o Menino Jesus de Vitor Brechere. A Tarsila da Amaral, que é um capítulo à parte, ela não esteve presente fisicamente ou com quadros durante a Semana de Arte Moderna, mas é considerada uma das figuras mais importantes do modernismo brasileiro. É, de título de Tarsila, a criação do primeiro estilo de arte brasileira, que é o antropofagismo. E aí o antropofagismo tem um conceito interessante. Ele vai comer das vanguardas europeias, cubismo, falvismo, impressionismo, dadaísmo, futurismo, e aí ele digere e vomita, esse é o termo, o que não presta ou o que ele considera inapropriado e dá uma cara brasileira. A Tarsila, por sua vez, ela passa por fases no trabalho dela. A fase para o Brasil com cidadezinhas coloridas, uma visão de uma mulher paulista sobre o Nordeste e sobre a cidade de Minas Gerais, São Paulo, tudo muito colorido, muito bonitinho, parece uma casinha de bonecas. A fase antropofágica, que tem o abaporu, o pesão que vocês chamam, que é essa mistura de estilos que eu falei da Europa, que dá o nome ao estilo, e a fase social, onde ela tem um apelo bem mais forte sobre a consciência social e principalmente política da época e ela se torna comunista. isso aqui, o Operários, é um quadro que mostra como São Paulo foi povoado e desenvolvido no que trata de aspectos industriais. Bom, a gente tem outros pintores que são importantes como o que vem depois, que é o caso de Cândido de Portinari, que é o último que eu vou parar aqui para mostrar. Por quê? Porque ele já é da segunda fase do modernismo ou pós-modernismo e ele já fala do Brasil como uma outra característica. Ele já faz murais, o aspecto dele é muito social, o quadro dos retirantes já é baseado numa visão de um homem paulista que vê esse êxodo do Nordeste, da Caatinga, do sertão nordestino para tentar a vida na cidade grande, mas acaba passando mais fome ou tanta quanta ou miséria. Bom, eu vou deixar vocês aqui com a obra do Portinari, mas eu quero que vocês entrem na plataforma no YouTube, plataforma Gonçalves Dias, e no Instagram, arroba, plataforma Gonçalves Dias, para a gente aumentar esse conteúdo dos estudos para a quitação das pendências. Professor Marco Domingos, professor de arte. Um abraço, gente. Fui. Um abraço, gente. Um abraço, gente. Um abraço, gente. Um abraço, gente. Um abraço, gente.